Por volta das 7 da noite desta quinta-feira, um acidente na paralela da BR-101 envolveu dois veículos, um troller e uma blazer. Segundo o corpo de bombeiros de Capivari de Baixo, que atendeu a ocorrência, um cachorro atravessou na frente do troller e a condutora do veículo acabou se perdendo e saiu da pista. Neste acidente não houve feridos.